Entendeu? Tem um papo rolando que o homem hoje não é obrigado mais a usar a aliança sendo casado. Eu vi que você discorda completamente disso e quer entender por quê. Eu não uso. Você não usa? Então. Mas por qual razão? Só pra entender? Me incomoda. Ah, te incomoda. Me incomoda. O que você pensa sobre o Tomé em relação a ele? Bom, eu vou te dizer o seguinte. Imagina se tudo que a gente deixasse de fazer na vida é porque nos incomoda. Leva isso pro último extremo. Imagina. Ah, me incomoda um pouco. Ser fiel. Me incomoda um pouco. Ter que fazer um esforço a mais pra poder colocar comida na mesa. Me incomoda um pouco. Ter que sair mais cedo da cama. Me incomoda um pouco. Então, a vida não pode ser pautada nisso. A vida do adulto maduro, e eu não tô falando de você, eu tô falando de qualquer pessoa, tá? A vida do adulto maduro. Ela precisa... Exato. Por favor, tá? Eu não falo sobre regras. Eu falo sobre princípios que são universais e atemporais. Ela precisa ser baseado não somente no prazer momentâneo. Ela precisa... As pessoas confundem. O importante da vida é ser feliz. Uma pinóia, um cacete. O importante da vida não é ser feliz. O importante da vida, o objetivo final da vida, é construir virtudes. É construir virtudes. Se eu entro numa zona de achar que o objetivo da vida é ser feliz, como é que funciona quando o meu casamento começa a ter uma crise? Eu não tô feliz. Ah, então pronto. Termino o relacionamento. Que sociedade é essa? Ah, eu não tô feliz nesse momento no meu trabalho. Mas qual é a virtude que este momento no seu trabalho tá desenvolvendo na sua vida? O objetivo da vida é desenvolver virtudes. Desenvolver paciência. Desenvolver compaixão. Desenvolver garra. Desenvolver força. Desenvolver espiritualidade. É sobre isso. É sobre desenvolver esse processo. Então eu vejo muito isso. Homens e mulheres dizendo. Ah, eu não uso aliança porque eu me sinto desconfortável. Mas e aí? A vida vai ser baseada nisso então. É só o que me gera conforto. Comodismo. Mas eu acho que é pelo fato da facilidade de você tirar, né? Porque algumas coisas, por exemplo, geram desconforto na gente. Geram insatisfação e tal. Mas você não tem uma facilidade pra tirar da maneira como você tem uma aliança. É muito fácil. Pegou, tirou, pronto. Ou seja, isso tem total a ver com a facilidade. Mas a gente tem que ter um passo atrás. Qual que é o objetivo da aliança? O que ela representa? É um passo atrás. É algo extremamente mais profundo do que se o meu sapato tá apertando um pouquinho ou não. Você vai lá e você compra um sapato melhor. Um sapato de um tamanho. É o que que isso representa? É o que que... Qual é o vínculo? Qual é o ritual? As pessoas tão perdendo o amor e o apreço e entendendo a importância da ritualística. As sociedades, elas foram todas construídas. Eu não tô falando... A pessoa... Existe um problema na sociedade que é o seguinte. Eu acredito que o mundo é esses 30 anos que eu tô vivendo. E o mundo não é esses 30 anos que você tá vivendo. Isso é um grão de areia na imensidão do que é a história da humanidade. E onde nós chegamos, chegamos por conta de ritualística. O Fê é a geração ozenpique. É a geração ozenpique. Por exemplo, você fala muito de virtude. Obviamente, eu acho que virtude é essencial, sem dúvida alguma. Mas você não acha que também pode cair um pouco pra hipocrisia? Mas o que que seria hipocrisia? É pregar uma coisa e fazer outra. Mas o que que você chama de hipocrisia nesse sentido? Não sei, perguntei pra você. Não, mas é que eu falo assim, isso não pode ser um pouco de hipocrisia. Hipocrisia é pregar uma coisa e fazer outra. Eu não sei onde é que a gente tá aqui. É, mas não é porque existem hipócritas que os fatos deixam de ser fatos. O C.S. Lewis até conta uma história em um dos livros dele, que é de um marido que abandona a esposa depois que ela ficou doente, ela pegou uma doença grave, ele precisava tratar a esposa, ele abandona por quê? Porque a felicidade dele tava comprometida. Não pode, os valores estão acima da nossa própria felicidade. Então eu concordo bastante com você. Realmente, os princípios, as tradições e os valores estão acima da nossa própria individualidade, da nossa própria felicidade. Eu acho que o ponto do Fê, me corrija se eu estiver errado, mas eu penso parecido com isso, é que a gente não pode tratar o símbolo ou um signo, como a aliança, como mais importante do que a própria relação, do que as outras coisas, do que... Porque um casal, inclusive, pode desenvolver outros tipos de simbolismo, muitas vezes, que são próprios à relação. E, às vezes, as pessoas, na ânsia de desenvolver uma virtude, pegam o símbolo da virtude, usam só aquela imagem e esquecem da essência. Óbvio, é óbvio. É muito mais importante do que a aliança. A gente tá pegando um ponto... É muito mais importante do que a aliança. É todo o contexto, todo o ecossistema que... O que ela significa. Exatamente. Eu tô falando de simbolismo. É muito mais importante um homem que não use uma aliança e seja fiel, seja provedor, esteja disposto a morrer pela sua família. Isso é muito mais importante do que uma aliança. Entende? Mas, quando a gente olha quais são o perfil desses homens, eles valorizam essa ritualística. É um pacote que vem. Eu já vi... Eu vi vídeos bem legais do Endel em que ele diferencia... Olha só, gente. Deixa eu só receber vocês que estão nos acompanhando pelo rádio. São 11 horas e 35 minutos. A gente tá recebendo o Endel Carvalho pra bater um papo sobre relacionamento. Sete milhões de seguidores no Instagram, meu. Mas eu vi vídeos bem legais seus que você diferencia os homens que são casados dos homens que são solteiros. Eu queria que você pudesse diferenciá-los aqui. Quando eu falo isso, e eu gosto de provocar as pessoas, né? Existem inúmeros dados estatísticos que mostram o quanto o homem solteiro ele é disfuncional pra sociedade. Ele é disfuncional pra sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, moradores de rua, a enorme maioria dos moradores de rua e 85% dos moradores de rua no planeta Terra inteiro, dados até na Prefeitura de São Paulo, são 82%, são homens. a gente pode entrar nisso, né? A vida do homem ela é extremamente mais difícil, mais complexa do que a vida da mulher. A gente pode entrar nisso até se a gente quiser. Por obrigações. Exato! E a gente pode falar disso o quê? Até mesmo a depressão. Exato! A gente vai entrar nisso daqui. Mas, é... Nossa, onde é que a gente tava? Não, não, você acha que os homens casados eles serem no quê dos homens solteiros? O que que acontece? É muito comum, por exemplo, você perceber... Você pega a vida, a lista dos mais bem-sucedidos financeiramente do mundo. Olha essa lista. Pega lá na lista da Forbes, da Fortune. Pega a lista dos mil, dois mil, cinco mil pessoas mais bem-sucedidas financeiras do mundo. Você vai encontrar as pessoas que são casadas. E o que que tá por trás disso? É o equilíbrio. Uma pessoa que é capaz de manter um relacionamento amoroso duradouro durante 10, 20, 30, 40 anos. Essa pessoa precisa de equilíbrio. Essa pessoa precisa de virtudes que vão, inclusive, ser espalhadas em outras áreas da vida. Eu preciso de paciência pra poder ter um bom relacionamento amoroso. A mesma paciência que eu vou ter pra construir um negócio. A mesma paciência que eu vou ter que os meus pais estão doentes, estão com Alzheimer. Então, é... As virtudes que eu desenvolvo por estar num relacionamento amoroso se espalham por outras áreas da vida. Então, o homem, ele se torna mais funcional quando ele está num relacionamento amoroso.